Cheguei! Olha que pergunta me fizeram nas redes sociais. Professor, tem como ensinar o iniciante a aprender a apurar o lucro real? A resposta é sim, desde que ele tenha conhecimento básico da contabilidade. De forma que se a pessoa não domina nada de contabilidade, nem pensar em aprender o regime do lucro real. Certinho? Muito bem. Inicialmente, então, posso te dizer o seguinte, existem duas legislações a considerar. Primeiro, considero a legislação contábil, a famosa Lei 6.404, que é também chamada Lei das S.A.s, aplicável às demais sociedades. Daí ela é chamada de legislação societária. Então, a legislação contábil é a legislação societária. Certinho? E, num segundo momento, eu vou aplicar a legislação tributária, que é chamada também de legislação fiscal, porque é legislação do fisco. Assim, primeiro eu vou aplicar a contabilidade nos livros fiscais de área e razão. Faça a contabilidade. Certinho? E só depois, num segundo momento, é que eu vou apurar tributos. O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, por exemplo, se apura aqui no livro fiscal, LALU. Certinho? Muito bem. Então, acompanhe por aqui. Primeiro, eu vou fazer a contabilidade. E já raciocine a contabilidade como sendo algo grande, maior. E a legislação fiscal algo pequeno, uma fichinha. Claro que a legislação fiscal é grande, mas neste primeiro momento, raciocine assim. Primeiro, a contabilidade, que é do tamanho da casa, e a legislação fiscal, que é só um quartinho. Entendido aí? Bom, então primeiro eu faço a contabilidade aonde? Nos livros contábeis, diário e razão. Onde eu vou fazer a escrituração e apresentar a demonstração. Ou seja, escriturar é lançar. O conjunto de lançamentos contábeis de uma empresa no exercício social, chamamos de escrituração contábil. E claro, dentro da escrituração contábil, está embutido as demonstrações contábeis, como balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e demais demonstrações auxiliares. Tá bom? De forma que, feito tudo isto, eu tenho as chamadas informações contábeis. E quem são os usuários da informação contábil? Então, em primeiro lugar, os investidores, que são os proprietários, os sócios, os acionistas, no caso de uma S.A. Certo? E terceiros, principais terceiros são estes, bancos. Se o banco emprestou para a empresa, ele quer saber se a empresa tem condições de pagar, e ele vai saber disto por meio da contabilidade, por meio da informação contábil. Fornecedores, a maior parte das compras de mercadorias de uma empresa é a prazo. O fornecedor também quer saber da informação contábil se a empresa tem condições de pagar. E o governo? Com uma diferença. O governo legisla em causa própria e cria a legislação fiscal, que é a legislação tributária. Então, veja aqui, primeiro eu faço a contabilidade, e o fisco chega e diz, uma parte dessa contabilidade eu não aceito. Essa parte que o fisco diz que não aceita, é que vai nos dar um trabalho de fazer os ajustes fiscais. Vamos lá? Agora na prática, olha. Primeiro eu já fiz a contabilidade. Só que, eu já sei que para fins tributários, o regime do lucro real é dividido em lucro real trimestral e lucro real anual. Vamos desenvolver um exemplo aqui de apurar o lucro real trimestral. Tá certo? Primeiro trimestre, por exemplo. Janeiro, fevereiro, março. Em 31 de março é que eu estou fazendo essa apuração aí. Tá bom? Então eu fiz a contabilidade, aplicando a legislação societária, lei 6.404, e elaborei a demonstração do resultado do trimestre. Aí encontrei, hipoteticamente, receita A, 10 mil, mais receita B, 5 mil, menos despesa A, 9 mil, menos despesa B, 8 mil. Pronto. Encontrei prejuízo antes do imposto de renda de 2 mil reais. Aí eu te pergunto, teve prejuízo, vai ter imposto de renda? Sim ou não? Se a sua resposta é sim, você errou. Por quê? Uma coisa é resultado. Resultado é lucro-prejuízo. Uma coisa é resultado contábil e outra coisa é resultado fiscal. Tá bom? Então, aqui eu encontrei prejuízo antes do imposto de renda. Neste momento, então, eu já tenho as chamadas informações contábeis. Tá ok? E agora eu vou aplicar a legislação fiscal. Onde? Aqui no livro fiscal chamado LALU. Livro de Apuração do Lucro Real. E aí a legislação fiscal está dizendo o seguinte aqui, ó. Observação. De acordo com a legislação fiscal, a receita B é isenta e a despesa B é indedutível. Ou seja, ela está dizendo que a receita B e despesa B, ela não aceita. Entendido aí? Então, o que eu faço? Eu vou inverter os sinais. Como assim? Eu fiz a contabilidade, encontrei prejuízo antes do imposto de renda. Eu trago aqui para apurar o cálculo do imposto de renda. Então, esse valor é prejuízo. Eu já sei que é negativo, mas para facilitar a visualização, eu vou colocar aqui entre parênteses. Tá bom? Nem precisava, mas coloquei redundante. E aí eu vou aplicar a legislação fiscal. Receita B é isenta. Se a receita B entrou somando, eu vou inverter, olha. Menos receita B de R$ 5.000. A despesa B é indedutível. Não pode ser deduzido. Se a contabilidade deduziu, aqui para fins tributários eu vou somar, adicionar. Mais despesa B de R$ 8.000. Acompanhe a matemática. Fazendo a soma algébrica, menos R$ 2.000. Com menos R$ 5.000, menos R$ 7.000. Com mais R$ 8.000, dá R$ 1.000 positivo. Positivo é lucro, daí lucro real. E daqui por diante, guarde. Lucro real é base de cálculo do imposto de renda. Antes de prosseguirmos, raciocine. Se esse resultado fosse negativo, na lei não existe a palavra prejuízo real. Mas sim, prejuízo fiscal. Se tivesse prejuízo fiscal, não teria imposto de renda. Porque imposto de renda é sobre o lucro. Está ok? Agora, se teve prejuízo fiscal e não tem imposto de renda, esse prejuízo fiscal pode ser compensado lá no futuro com lucros reais futuros. Fecho as paredes. Voltando. Então agora, se eu tive lucro real, tenho base de cálculo do imposto de renda. Aplico a alíquota, alíquota geral de 15%. Encontrei imposto de renda de R$ 150. E volto para a contabilidade e lanço R$ 150 de despesas de imposto de renda. Só que lá no Diário e Razão eu estou lançando assim, debito imposto de renda, lançamento 1, na conta de despesa. E credito imposto de renda a pagar, porque aqui aumentou uma obrigação, não é isso? Lá no passivo circulante. A do passivo circulante, quando eu pagar, imposto de renda a pagar a bancos. E a despesa de imposto de renda será encerrada com a ARI, no final do exercício, não é isso? E ela vai aparecer aqui, na demonstração do resultado do trimestre de R$ 150. E aí, conclusão, prejuízo antes do imposto de renda a R$ 2.000, menos a despesa de imposto de renda de R$ 150, igual prejuízo líquido do trimestre de R$ 2.150. Você está vendo que lá na contabilidade está dando prejuízo. E para os proprietários eu vou dizer, olha, teve prejuízo, não vai ter distribuição de lucro. Agora, para o fisco, eu vou dizer que, olha, apurado, lá no LALU, livro fiscal, deu lucro real. Portanto, você tem imposto de renda a receber aí, que eu vou ter que pagar. Certo aí? Muito bem. E você está vendo, então, que uma coisa é resultado contábil, outra coisa é o fiscal. Certo? E o fiscal é no livro fiscal LALU. Agora, você quer prosseguir seus estudos e avançar? Então está aqui, olha. Para avançar nos estudos, é necessário, é essencial que você tenha conhecimento da contabilidade avançada. Então não basta o basiquinho. O basiquinho foi importante para você entender esta aula. Está certo? Agora, quer avançar? Você vai precisar estudar as normas técnicas CPC do Comitê de Pronunciamentos Contábeis e IFRS. Certinho? Normas Internacionais de Contabilidade aplicada desde 2008 aqui no Brasil. Essa é a nova contabilidade que você tem que entender. Está bom? Aí você diz, Roberto, está bom. Mas exemplifique uma despesa indedutível. Então vamos lá. O caso da multa, por exemplo, existem as chamadas multas compensatórias e as multas punitivas. Certinho? Então, por exemplo, a legislação de trânsito diz que se você transgredir a legislação, você vai ter uma multa. Por exemplo, o gerente disse, olha, motoboy, você tem 10 minutos para entregar essa pizza. Aí o motoboy disse, peraí, mas para eu levar essa pizza nesse trecho em 10 minutos não dá, vou ter que atravessar aí os sinais vermelhos. O gerente disse, não tem problema. Atravessa os sinais vermelhos aí mesmo que se tiver multa a gente paga. Pronto, ele foi, atravessou o sinal vermelho, teve multa, foi lá para a tesouraria da empresa e pagou-se. É uma despesa, despesa de multa. Aí a legislação tributária diz, olha, uma empresa para o seu funcionamento não tem que transgredir outras legislações, como por exemplo, a legislação de trânsito. Então a multa que você recebeu aí é uma multa punitiva, para nunca mais fazer isso. Então, essa multa vai entrar aqui como despesa indedutível e terá que ser adicionada. Deu para entender o raciocínio? Agora, segundo exemplo, digamos que a empresa estava devendo um tributo PIS para ser pago lá no dia 30. Aí não conseguiu, faltou dinheiro. Aí, lá no dia 10 de abril, na boa-fé, no mês seguinte, foi lá e pagou com os acrescentes, pagou com a multa. Só que a empresa teve boa-fé para pagar, não foi? Então essa multa é uma multa que compensou o cofre público. Aí é uma multa o quê? Dedutível. Certinho? Agora, cuidado, porque se a empresa não conseguiu pagar, atrasou, está com boa fé de pagar, mas antes de pagar, o fisco chegou e autuou, aí essa multa passa a ser uma multa o quê? Punitiva, porque multa aplicada para o fiscal, seja qual for o fiscal do governo, é multa para punir. É indedutível. Isso já é estudar a legislação em nível avançado e nessas alturas eu preciso que você conheça a contabilidade em nível avançado. E lembre-se, este professor tem o curso mais completo de contabilidade, chamado Contabilidade Geral Avançada em nove volumes. Certo? Então por isso, eu estou aqui finalizando e te digo o seguinte, se você gostou deste vídeo, dê aí um like. Tá ok? E inscreva-se aqui no canal Portal Contábeis. E quer conhecer mais cursos deste professor? Acesse natacursos.com Núcleo Avançado de Treinamento e Atualização Contábil Fiscal. Beleza? Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!